Visionários que fizeram história João Jorge Saad De comerciante e fundador do grupo Bandeirantes de Comunicação, hoje vamos conhecer a história de João Jorge Saad, empreendedor, editor e criador da Band. Seus pais eram árabes e vieram para o Brasil em 1910, desembarcaram em Santos, São Paulo e foram morar em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. João nasceu na cidade em 22 de julho de 1919. Com cinco anos, os pais se mudaram para a capital paulista e o trabalho fez parte de sua vida desde jovem. Com 16 anos, trabalhava com o pai no comércio, na 25 de março. Em 1947, João se casa com Maria Helena de Barro Saad e sua vida começa a ganhar outra direção. O sogro era Ademar de Barros, governador de São Paulo e dono da Rádio Bandeirantes. A convite do sogro deixou a carreira de comerciante e foi administrar a rádio. Além de cuidar da emissora, João viu na comunicação uma grande oportunidade de crescimento. Iniciou a expansão da Bandeirantes em outras plataformas. Ele começou então a construir o Grupo Bandeirantes de Comunicação, criando uma rede de rádios e TV em nível nacional. A TV Bandeirantes foi inaugurada no dia 13 de maio de 1967. Em 1969, os estúdios da TV foram destruídos por um incêndio de grandes proporções. As imagens foram transmitidas ao vivo pela própria emissora, que conseguiu salvar equipamentos necessários para a veiculação. Entre o fogo e o caos, surge uma voz na transmissão. João manda uma mensagem de esperança. E vamos reconstruir. Nós temos uma fé inabalável, Júlio, nos destinos da nossa parte. Neste ano, a TV Bandeirantes completa 55 anos de história. E durante estas mais de cinco décadas, a emissora foi palco de inúmeros programas, telejornais e entretenimento. Além disso, passaram inúmeros jornalistas, apresentadores e artistas renomados na Bande, como Raul Gil, Hebe Camargo, Flávio Cavalcante, Dercy Gonçalves, Chacrinha, Luciano Duvale e Fausto Silva, que retornou recentemente para a emissora. Hoje, o grupo Bandeirantes de Comunicação possui 11 rádios, dois canais de TVs abertas, cinco canais de TV fechada, dois jornais impressos e portal de notícias. Ao todo, são mais de seis mil colaboradores e somente a TV atinge mais de 50 milhões de domicílios no Brasil. João Saad faleceu em 10 de outubro de 1999, com 80 anos, vítima de um câncer. Ele deixou um legado para o mercado de comunicações e uma mensagem importante. Toda empresa tem espaço para crescer e realizar melhorias, mas é preciso ter líderes corajosos. Sou persistente, sou humilde, eu erro e quando eu erro, eu volto atrás, eu corrijo, eu dou uma mão palmatória. Gosto de errar depressa para acertar o mais depressa possível. Vivo aqui, nessa sala que você vê, eu passo a maior parte da minha vida. Eu só saio aos sábados, sexta-feira de noite, para ver nas fazendas. Do contrário, eu fico aqui a manhã toda, saio de noite e meus filhos continuam. Trabalham, trabalham como poucos. Quer dizer, não são filhos que estão aí, são funcionários. Espero que tenham gostado da história de hoje e até o próximo Visionários que Fizeram História. Abraço e até a próxima semana, pessoal.